No fundo do quintal, o nega subiava, Aruandê, é faca de costa, Aruandê. Aruandê, faca de costa, Aruandê. Aruandê, faca de costa, Aruandê. Aruandê, faca de costa, Aruandê, faca de costa, Aruandê, faca de costa, Aruandê. Aruandê, faca de costa, Aruandê. Quem quer faca de costa, da timba de senha, no fundo do quintal, o nega subiava, Aruandê. Aruandê, faca de costa, Aruandê, faca de costa, Aruandê, faca de costa, Aruandê.